Agora vamos para a coluna do Frederico Olive, Agricultura Sustentável, só que desta vez estamos levantando uma outra lebre. Levantando não, nós estamos repercutindo o que o presidente da Federação de Santa Catarina, esse trabalho, o Enori Barbieri, Enori, esse trabalha. E o Enori, lá como presidente da Federação da Agricultura de Santa Catarina, levantou uma lebre, botou a boca no trombone reclamando. É o problema da cigarrinha que o Frederico está cuidando, essa expansão, essa epidemia, o Frederico está chamando de epidemia mesmo, de expansão da bactéria molicute levada pelas cigarrinhas, cigarrinhas do milho. E aí tem uma discussão, será que é a cigarrinha ou será que o milho ficou enfraquecido perante a cigarrinha? Aí começou-se a discutir. Não, é que botaram muitos eventos dentro da genética do milho, a cana do milho não aguenta. Muito bem, isso é para discutir, os especialistas, etc. Só que o Enori, em nome dos produtores de Santa Catarina, quer um aviso das empresas de genética para dizer assim, você está com milho suscetível a cigarrinhas. Isso daí vai dar pano para a manga e o Frederico Olive está em cima. Fred, é com você. Olá, João Batista, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 18 de março e o quadro Agricultura Sustentável, novamente com o assunto da infestação da cigarrinha do milho nas diversas áreas de produção de milho do Brasil, principalmente o sul do país e agora também já no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Hoje nós vamos trazer aqui em nosso espaço do programa Tempo Dinheiro, uma entrevista que eu realizei com Enori Barbieri, ele é vice-presidente da FAESC, a Federação dos Agricultores do Estado de Santa Catarina. Ele faz um alerta realmente muito contundente. Estamos vivendo, João Batista, uma pandemia de infestação de cigarrinhas do milho, provocando um enfesamento na cultura e perdas significativas para os agricultores. É isso que nós vamos ver agora, João. Bom, primeiro eu diria a você, fazendo um comparativo em termos agronômicos, eu chamaria isso até de uma pandemia agronômica, desse ataque da praga da cigarrinha, que é uma cigarrinha que não é novidade para ninguém aqui em Santa Catarina, já que todos os produtores a conhecem e ela está presente na nossa agricultura há vários anos, mas nunca nós tivemos um ataque do volume que aconteceu esse ano. Eu diria que fomos nós, os anunciantes dessa praga, em nível nacional. Afinal de contas, um pouco o Paraná se manifestou, o Rio Grande do Sul se manifestou, São Paulo se manifestou e hoje de manhã eu vi também gente lá do Mato Grosso, de regiões de pivô central, anunciando a praga naquela região, já com o início do ataque, como ocorreu em Santa Catarina. Bom, nós consultamos em números técnicos da IPAG, que é o nosso órgão estadual de pesquisa, nós participamos de várias reuniões com a própria Embrapa, onde nos explica o que a praga atinge, como atinge, mas ninguém nos dá como se combate. Existem inúmeras maneiras de evitar a praga, mas a grande tristeza do produtor rural catarinense é que a indústria da semente, que vendeu a semente, principalmente essas variedades altamente produtivas e super precoces, que esperavam ser ganhos altos, são as variedades mais sensíveis e atingidas por essa praga. Além da indústria da semente não se manifestar, o agricultor viu muito dinheiro posto fora por algumas orientações de você fazer aplicações e muitos aplicaram muita coisa em cima e não tiveram êxito. Até porque se tratou a semente, se fez as recomendações técnicas de aplicações de fungicida e aqueles que foram ao banco, no agente financeiro, reclamar em busca do proágua, não encontraram êxito, que tiveram uma resposta, que essa praga tem controle, então não teria direito à cobertura do proágua. Então, o que nós estamos orientando como federação? Que vá ao agente financeiro e faça o recurso que caia lá na central em Brasília de apreciação do recurso. Estamos trabalhando com a CNA, estamos trabalhando com a Embrapa, que a própria Embrapa recomenda que é de difícil controle, mas o manual de crédito anual, num artigo, diz que pragas de difícil controle tem que ter cobertura de seguro. Agora, eu diria que o grande problema, além de você perder, é não ter produto que faz falta em Santa Catarina e vai fazer falta no Brasil inteiro o milho. Até porque muita gente tem contrato futuro e não vai ter produto pra entregar e produto até pra exportação. Mas o grande problema é abastecer o nosso parque agroindustrial da necessidade de quase 6 milhões de toneladas, que eu não sei aonde vai sair esse milho. Até porque muita parte da safra de safrinha que ainda não foi plantada já está vendida. Então, eu creio o seguinte, o governo trata o produtor general decentemente, entende que é preciso socorrê-lo justamente nesse momento da segunda safra. E aí o pessoal do Mato Grosso tá com as orelhas em pé, porque tá plantando uma safra que se achava um seguro, que lá não tinha cigarrinha, até porque tem um vazio sanitário muito bem equilibrado, que o milho é a segunda safra, e começam a ver que o problema da cigarrinha também tá no Mato Grosso. Tá no Mato Grosso? Não, começou no Mato Piba. Eu fui junto com o Selito Breda, o consultor lá de Luiz Eduardo Magalhães, o primeiro jornalista a contar que essa praga ia se disseminar pelo país. Começou nas áreas irrigadas lá do oeste da Bahia, tá no Mato Grosso, tá no Mato Grosso do Sul e tá em todo lugar, vai entrar em Santa Catarina. Mas o Enori levantou três problemas sérios. O principal deles é chegar lá no Proagro, aí a informação é que essa praga é controlável, controlável, como assim? Você tá louco? Meu Deus do céu, né? Não o Enori, mas quem informou é a ele. E a outra, além dessa questão que ele levanta da questão da genética, é cadê o milho, gente? Vocês tão brincando? Bom... Obrigado. Obrigado. Obrigado.